O papo de hoje é com as mamães Eu sou o SESPORTUGAL e este é o meu canal Esse canal tem de tudo um pouco Ele leva o nome SESPORTUGAL Porque ele traz muito da minha vida Muito daquilo que eu acredito Muito daquilo que eu professo E daquilo que eu vivo E daquilo que eu vivo traz a minha família Meu marido, minhas filhas As coisas que acontecem conosco E eu sei que partilhar experiências Pode ajudar você que está aí do outro lado A também vivenciar De outra forma ou de alguma forma Situações parecidas com a minha Eu tenho duas filhas Aquele papo de que cada filho é um filho Ele é extremamente real E graças a Deus é assim Porque Deus molda cada pessoa de uma forma Mas hoje o ponto, como você leu no título Eu quero falar sobre o desfraude das duas A Tereza, minha filha, tem 7 anos E quando a Tereza estava com um ano e 10 A Tereza, gente, ela Quem acompanha aqui o canal E você pode ver vídeos antigos Eu até posso colocar Como sugestão aqui na descrição do vídeo Alguns vídeos antigos da Tereza De passeios que nós fizemos É muito bonitinho ver A Tereza falando Ela sempre se expressou muito bem E muito rápido Com palavras muito claras E quando ela tinha um ano e 10 meses Lá na escolinha que ela estava Em Cachoeira Paulista, né O Tudo Azul E aí elas sugeriram pra mim Que achavam que poderíamos tentar o desfraude Era o começo de outubro, né A Tereza faz aniversário no final de novembro Então ela tinha um ano Ela tinha recém completado um ano e dez meses Eu acho que no primeiro dia Eu lavei nove calcinhas No primeiro dia No segundo foi diminuindo Gente, na sexta-feira Tereza pegou o jeito E lá na escolinha Eles davam adesivos, né Pra motivar Quando ela fazia direitinho Colava um adesivo, né Comemorando Uma celebração mesmo O importante dessa fase É não reprimir, né Se teve o escape do xixi Vazou, né E aí você tem que estar preparado pra isso Porque pode ser em cima da cama Em cima do sofá No chão Não pode gritar pra criança Falando que ela fez errado Porque isso só atrapalha o processo É muito mais cômodo você sair com a fralda Do que você trocar É mais fácil E da criança nessa fase Às vezes ela vai falar Quero fazer xixi No limite do limite Você tem que sair correndo Correndo, correndo E fazer xixi E beleza E a TT deu super certo Número 1, número 2 Pegou o jeito Ainda ficou um tempo bom Com a fralda noturna Mas eu não me lembro Quanto tempo Chegando o tempo da Helena Ali o ano e 10 A Helena não tava pronta Até porque A Helena demorou mais Para se comunicar Mais pra falar Com tanta clareza Quanto a Tereza Em compensação A Helena andou antes A Helena andou com 10 meses Praticamente Ela já tava andando O que aconteceu com a Helena? Ela Quando a gente aproximava Ela do vaso sanitário Ou até daqueles piniquinhos As privadinhas Pequenininhas Ela entrava num pânico Ela enrijecia as perninhas Assim Tipo Pra não conseguir dobrar Que a gente não conseguia E aí a gente esperou um tempo Pra ver ela crescendo Amadurecendo E quando foi No segundo semestre do ano passado Que ela estava prestes A completar Completar 3 anos A gente tentou Fazer o desfraude Então pensa Na minha cabeça de mãe Um ano e 10 Então a minha primeira filha Antes dos 2 anos Já tinha tirado a fraude A outra Chegando nos 3 E a Helena Ela é uma criança grande Ela é forte Tem as cochonas Fofa Vontade de apertar Tava começando a ficar Uma coisa discrepante Aquele bebezão De fralda Aquela meninona De fralda Apesar de ser um bebezão E aí nós tentamos Eu não me lembro Qual mês exatamente Mas aconteceu o seguinte A Helena conseguiu Controlar o xixi A gente tirou a fralda Conversamos na escola Ela conseguiu segurar o xixi Porém Com o medo Que ela tinha do vaso Ela segurou o xixi Ela segurava o xixi O dia inteiro E aquilo começou A preocupar a gente Como pode A criança ficar o dia inteiro Sem fazer xixi O que precisava Para o desfraude Ela conseguiu Que era segurar Porém Ela tava segurando demais Aí Nesse período Eu já Passei a mandar Ela sem fralda Ela começou a fazer A natação sem fralda Aquela fralda de piscina Porque eu falei Se o problema é fazer xixi Ela segura Mas aí foi Uma semana Uma semana e pouco E nada Aí A gente começou A ficar preocupada De ter uma infecção Eu me lembro um dia Que ela A noite Assim Eu falei Ela vi ela de um lado Para o outro De um lado Para o outro Aí eu botei uma fraldinha Nela No momento que eu botei A fraldinha Você escutava o barulhinho Do xixi Hoje Voltamos atrás Erramos? Não sei Mas foi necessário Nesse processo Com a Helena Isso ela quase Com 3 anos Ou 3 anos Obviamente Ela foi crescendo mais E obviamente Foi ficando mais Feio Para mim Uma menina Daquele tamanho Usando fralda E as pessoas Acham que de alguma forma É um relaxo do pai Porque como eu disse Lá do tempo da Tereza É cômodo A fralda ajuda Num momento de correria Você está de boa Você vai ali no canto Você dá um jeito E troca Na hora que der Beleza Meu ultimato foi o que? Fomos na pediatra Né? E a gente não tinha ido em pediatra Aqui na nossa nova cidade ainda E aí a pediatra falou Olha Você vai tirar E você não vai voltar atrás Por nada E aí A consulta foi numa sexta No sábado seguinte Nós começamos Nesse sábado Rolou um escape Né? Obviamente Naturalmente Na semana Ainda houveram uns escapes Mas a semana passou E ela Brilhou Ela já pede direitinho Uma vez ou outra Ainda tem um escape Mas eu acho que Também pelo fato De que a Helena bebe muita água Ela gosta muito de beber água E aí a frequência Às vezes ela fica meio confusa Número um O número dois Ainda a gente está tendo um probleminha Ela tem medo Já caiu no chão da minha casa Já saiu na calcinha Né? Mas o meu medo é também Que ela segure Demais Né? E causa probleminhas Ali pra ela Mas Com paciência Né? Vai ter o tempo O xixi Eu Houve uma evolução tremenda Né? E a gente E eu faço maior festa Pra ela até hoje Os dias Na hora que ela faz xixi E E ela Gosta de todo o processo Né? Tem o piniquinho aqui em casa Tem o redutor de assento Tudo Todo mundo falava Você já tentou isso Já tentou aquilo Isso Isso Eu falei Já tenho tudo lá em casa Tudo Nada ela aceitava Então Eu gosto de partilhar Coisas assim Porque Existe o tempo De cada um É claro que Existem coisas Que a gente precisa Ser firme E tomar atitudes Lá no ano passado A gente foi firme E tomou atitudes Foi Mas foi prejudicial A ela Vocês sabem Que uma infecção urinária Pode ser algo Muito grave Muito feroz Mas por exemplo Uma chupeta Ah mas ele é apegado Gente a chupeta da Helena A gente tirou também Um dia pro outro Acabou Não tem mais Vai chorar Lógico que vai chorar É um apego Hoje ela nem liga pra chupeta Inclusive essa foto Que tá aqui Olha Esse aqui foi um Um passeio Que a gente fez Lá em São Paulo Ó Ela tá com a chupeta Tá vendo No zoológico de São Paulo Na época que ela tirou a chupeta Quando ela entrava aqui Pra falar com a gente Ela Minha pepe sumiu E ficou E ficou O máximo que ela pediu Foi dois meses depois Ela Cadê minha pepe sumiu Depois não se fala mais Mas a gente precisou ser firme Com todo respeito Acho muito feio Crianças muito grandes Com chupeta Porque a chupeta é uma decisão Que o pai precisa ser firme A criança vai chorar Um, dois dias Uma semana E depois ela vai esquecer Ninguém Não tem adulto Que chupa chupeta Hoje, gente Isso Demonstra Que a gente não precisa Né? É diferente de um processo Não tô me defendendo Falando que o meu Ah, ok Não, é diferente de um processo De Desfraude Que depende Da cabecinha ali Do processo da criança Eu não tenho como falar Helena O xixi não vai sair agora Eu vou botar a mão aqui Diferente da chupeta A chupeta Eu tenho domínio sobre a chupeta Sobre o xixi dela Eu não tenho Mas eu digo Que pra mim Eu já estava ficando incomodada Como, né? Relatei Com aquele bebezão Daquele tamanho Usando fralda Partilhei aqui Pra você, mãe Também ter paciência Fazer aquilo que cabe a você Né? Igual a pediatra Foi firme comigo Eu tive que ser firme Com a Helena E A noite ela ainda Estava dormindo de fralda Né? Teve até um dia que A minha cunhada Veio aqui A Helena dormiu Botei na minha cama E a gente entretida Esqueci de pôr fralda Ela Né? Mas foi um erro meu E E aí vai O tempo dela Né? Da fralda Noturno E claro Que eu acho que também A gente Né? Vai ficar Muito tempo Mas Um passo De cada vez Pra gente conquistar E conseguir aquilo Que a gente precisa Espero que eu tenha ajudado Outras mães E você também pode Partilhar comigo Aqui nos comentários Como foi o desfraude Aí na sua casa E Vamos Para as próximas etapas Né? Vamos lá One step at a time O foco está em mim Espero que sim Em tudo dá graças Perceba Deus Os detalhes da sua vida Eu sou o César de Portugal Este é o meu canal Que Deus abençoe você E até o próximo vídeo O que é essa mão aqui? É o que eu tô pensando Tchau E o melhor de tudo Gente É que a gente economiza Horrores É o melhor